Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 6 verso 17, Romanos capítulo 6 versículo 17 Vamos ler um versículo, nós hoje pela manhã, estivemos analisando sobre o segredo da obediência radical e aqui mais uma vez nós vamos dar continuidade a esse estudo que nós iniciamos pela manhã estudo muito precioso, estudo onde nós vimos alguns pontos específicos naquilo que concerne a obediência do Senhor se nós analisarmos com bastante perquelição a palavra, nós vamos descobrir que o Senhor, Ele pede tudo de nós então, Ele pede tudo porque já nos deu tudo que é o Seu Filho Jesus Cristo e este Senhor da Glória, nosso amado Senhor, Ele que nos habilita e nos faz vivermos um cristianismo radical como nós estamos vivendo uma época de apostasia e muitos infelizmente né, nós entristecemos estão virando as costas pela palavra, pessoas que querem Cristo e algo mais com isso, com isso, ostém o Senhor como uma pessoa que não é suficiente então nós vamos ver algumas coisas fundamentais hoje relacionado a nossa obediência radical ao Senhor Romanos 6 verso 17, a palavra diz assim mas graças a Deus, porque outrora ou em outro tempo escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça pai nós te agradecemos mais uma vez porque é o Senhor quem nos congrega nessa noite para juntos sermos tratados sobre este assunto que é de fundamental importância para nós, a tua igreja, o teu povo o povo que tu mesmo nos comprou, nos resgatou, nos regenerou tirou de nós o pecado que habitava em nós o Senhor tirou e crucificou e levou ele a morte e sepultou também mas nos deu a vida de Cristo pela ressurreição pai estamos alegres nos teus feitos estamos aqui pai com os nossos corações abertos ao Senhor desejando ouvir mais uma vez a tua voz ministre pai aos nossos corações pelo teu espírito revelando e interpretando a tua palavra nos dando alegria na recepção alegria na proclamação pai edifica-nos e frutifique a tua palavra porque é a tua palavra poderosa nós nos prostramos diante dela e estamos aqui com temor e tremor e sabemos que o terreno da tua palavra é um terreno muito santo e que se o teu espírito santo não a revelar para nós não trazer luz para nós ficaremos no escuro confiamos em ti pai que tu irás se revelar a nós nessa noite para que compreendamos entendamos creiamos e venhamos a obedecer a tua palavra de uma forma radical e em Cristo que nós oramos amém queridos irmãos quando nós estamos falando sobre obediência radical e essa radicalidade mostra toda a eficiência que Cristo realizou lá no Calvário nesse versículo que nós lemos aqui está inserido nele dois aspectos fundamentais o que nós éramos antes e o que nós somos hoje nós éramos antes pecadores nascemos na iniquidade fomos gerados em pecado nascemos pecadores e nós não fizemos outra coisa a não ser pecar irmãos mas graças ao Senhor que o pai nos amou de uma forma tão imensa tão grande o amor dele é tão grande por cada um de nós que ele se deu a nós Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Deus estava se doando a si mesmo para cada um de nós e Cristo veio a este mundo em carne com a finalidade de fazer antes de mais nada toda a vontade do pai e a vontade do pai era ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus nós vamos ver em muitos textos como que nós vamos chegar a esta semelhança Galatas 4,19 até que Cristo seja formado em vós Romanos 8,29 até que verdadeiramente nós sejamos conformados a semelhança do filho segundo Coríntios 3,18 vai mostrar que nós somos transformados de glória em glória a sua própria imagem então isso ele vai fazer agora na nossa alma nos conquistando agora queridos graças ao Senhor que o verso 18 fala e uma vez libertados do pecado a Bíblia diz que nós fomos se assim cremos como diz a palavra fomos libertados do pecado da nossa natureza adâmica do nosso velho homem então isso é muito importante mas aqui bem no recheio ele diz que viestes a obedecer de coração o que significa obedecer de coração aqui o Senhor pede de nós uma obediência mas que seja uma obediência voluntária ele não quer que nenhum dos seus filhos o obedeça através de camisa de força através aí de regras e doutrinas que se você não obedecer você vai se dar muito mal lá no final não é essa obediência que ele quer porque queridos o que nós temos que fazer para obedecer ao Senhor tão somente deixá-lo que ele viva a sua vida em nós porque se nós morremos Cristo é quem habita em nós Cristo é quem vive em nós Cristo não é apenas a nossa vida ele tem que ser o nosso viver e se você olhar com bastante cuidado aqui Romanos capítulo 5 versículo 19 você vai perceber que pela desobediência de um só homem Adão muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só Jesus muitos se tornarão justos obediente como dissemos hoje pela manhã é o próprio Senhor ele é o que tem a competência e a capacidade para obedecer tudo aquilo que o Pai ordena em sua palavra como mandamento para nós agora esse obediente o que o Pai fez quando cremos no Senhor ele vem para dentro de nós ele é o todo poderoso ele que tem a capacidade de obedecer ao Pai de responder ao Pai então ele habita em nós agora ele é obediente ele quer obedecer o problema é que nós temos uma alma muito complicada uma alma que gosta de estar no trono sempre nós sempre temos muitas opiniões que muitas vezes se chocam com as escrituras sagradas com a vontade do Pai então isso é perda para nós irmãos o Pai quer que através do caminho da cruz possamos ter aquela experiência que o apóstolo Paulo teve já estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive se não é eu quem vive cadê eu onde eu estou subjugado autoridade ao governo ao senhorio de Cristo irmãos não adianta nós conhecermos as escrituras se as escrituras não for realidade em nós senão nós vamos ser aí reputados juntamente com toda essa humanidade que a grande maioria é religiosa é mística há um sincretismo reinante nesses últimos dias no meio do povo de Deus isso já aconteceu lá com o apóstolo Paulo em Gálatas ó Gálatas insensatos quem vos fascinou a não obedecer quem que entrou no meio de vocês em que que vocês estão crendo vocês começaram muito bem pela fé no espírito agora estão se aperfeiçoando na carne é querendo a carne fazer coisas para Deus quando de fato o senhor pede algo de nós ele em primeiro lugar já nos supriu colocando Cristo em nós como obediente ele é quem vai obedecer através de nós o problema é que nós não deixamos Cristo se expressar nós não queremos que Cristo realize nós queremos fazer então por isso que muitas vezes tem choque de ideias marido mulher filhos entre irmãos aquele irmão pensa assim eu penso de outra forma Paulo disse para aquelas duas irmãs rogo a Evódia e Sintiq que pensem a mesma coisa é claro Deus sabe que eu e você nós temos opiniões opiniões sobre determinados assuntos sobre política sobre o futebol essas coiseiras aí que não leva a nada e muitos até brigam por causa disso mas na palavra nós não podemos ter uma opinião diferenciada pensamento distorcido porque Paulo diz assim para que todos pensem a mesma coisa sejamos unidos de alma adoramos a Deus em espírito para que então possamos deixar que ele obedeça através de nós porque o pai ele espera no mínimo uma vez que fomos regenerados nós respondamos a ele mas quem quer fazer isso é o filho através de nós ele fez tudo em nós e quer fazer tudo por nós mas com nosso auxílio por exemplo tem uma pessoa enferma que é da comunidade aqui e a palavra fala que todos os membros do corpo de Cristo se um membro sofre 1 Coríntios 12 26 se um membro sofre todos os demais irão sofrer junto com ele então todo irmão que creu no Senhor é um irmão e faz parte do corpo de Cristo que vê o irmão sofrendo ele vai sentir um aperto no coração e vai visitar essa pessoa então de onde que veio essa motivação lembra que Paulo escreveu em Romano 5 5 que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou otorgado o amor de Deus foi derramado em nós o que que isso significa irmãos significa que o Pai o Pai veio para dentro de nós de uma forma abundante Deus e amor nós não podemos pensar que o amor de Deus está separado dele onde está o Pai Deus Deus é amor o amor de Deus está em Cristo Cristo está em nós temos o amor de Deus o amor que nos foi dado não uma conta gota mas foi derramado em nossos corações é aquele amor infinito aquele amor eterno que está dentro de nós irmãos temos teus olhos abertos para percebermos que o amor de Deus está em nós é um amor tão grande um amor tão sublime veja que grande amor nos tem concedido o Pai quando fala que olha a humildade do coração do nosso Pai veja que grande amor nos tem concedido o Pai parece que ele nos deu do seu amor não irmãos ele se deu a nós ele habita em nós porque ele é grande o amor dele é grande veja que grande amor nos tem concedido o Pai o amor que foi derramado em toda sua essência para nós nós que não valemos nada ele morreu por aqueles que não valem nada isso é muito amor um amor tão grande um amor que não dá para nós explicarmos este grande amor aqui então queridos não há forma mais simples nem mais poderosa de expressar o inconcebivelmente glorioso lugar que Cristo dá a obediência com pelo menos suas duas possibilidades guarde bem isso aqui que é fundamental irmãos a primeira possibilidade é esta aqui que a obediência guarde bem isso aqui a obediência ela só é possível na nossa vida se amarmos o Senhor e você não pode amar alguém que você não conheça nós só iremos obedecer ao Senhor presta atenção aqui irmãos se nós o amamos se nós o amamos e para amá-lo temos que conhecê-lo será que o seu coração pode dizer afirmativamente que você ama o Senhor consulte seu coração aí você ama o Senhor Paulo fala assim 1 Coríntios 16 verso 22 se alguém não ama o Senhor seja anátema maranata se amamos o Senhor nós vamos desejar um maranata o que é o maranata a palavra maranata significa ora vem Senhor Jesus porque se você ama o Senhor nós hoje o contemplamos pela fé o amamos pela fé nós não vemos a quem não havendo visto a mais diz o apóstolo Pedro em quem não vendo agora mas crendo e quando nós cremos se creres verás a glória de Deus o que que é a glória de Deus Ele é a glória vocês compreendem isso irmãos então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração para que Ele seja levado conduzido para uma só direção amar o Senhor quando nós amamos o nosso amado Senhor o que é que vai acontecer irmãos vamos obedecê-lo por amor a Ele eu obedeço a Ele lembra lá de Efésios capítulo 3 4 verso 21 não me lembro agora mas Ele diz assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo vocês se lembram desse versículo deixa eu localizar para vocês aqui está aqui em capítulo 5 versículo 21 Efésios 5 21 palavra fala assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo porque que o Pai coloca este imperativo aqui através do seu espírito através da do punho do apóstolo Paulo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo se eu temo a Ele eu vou me sujeitar ao meu irmão minha irmã minha esposa não é só a mulher se sujeitar ao marido mas o marido também deve sujeitar a mulher porque ela tem revelação do Senhor e nesse sentido aqui irmãos cada um tem as suas funções a mulher seja submissa ao marido na função e o marido ame a sua esposa estão me compreendendo? agora sujeitando-vos uns aos outros o que que significa? assim trabalha a trindade o Pai se sujeita ao Filho o Filho ao Pai o Espírito ao Pai o Espírito ao Filho é uma dança da trindade chamada pericorese há uma harmonia irmãos quando Cristo se fez carne porque que ele obedeceu ao Pai? ele veio fazer a vontade do Pai mas o aprendizado que ele teve aqui como homem não caiu do céu no colo dele ele teve que aprender muitas coisas Hebreus 5 8 a palavra fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu que ele sofreu não é assim? agora se nós não amamos a Cristo nós não iremos obedecê-lo se nós não amamos a Cristo a nossa obediência será uma obediência forçada e quando nós obedecemos forçosamente ao Senhor isso vai trazer para nós cansaço vai trazer para nós peso agora quem ama você acha que tem alguma dificuldade em obedecer? claro que não há uma voluntariedade porque eu amo meu Senhor lembra-se daquele escravo a lei dos escravos lá em Êxodo capítulo 21 aquele escravo servia o seu Senhor durante seis anos no sétimo ele saia fogo ele recebia uma carta de alforria servia o Senhor durante algum tempo seis sete anos então no final daqueles sete anos pela lei ele recebia uma carta um documento da sua liberdade agora o que que ele fazia com essa liberdade se fosse se fosse um patrão ruim ele não via a hora de pegar sua carta de alforria mas se era um patrão bom que cuidava de seus servos que amava os seus servos como fez o nosso Senhor então aquele homem pegava aquele documento e dizia o seguinte olha eu quero rasgar essa carta de alforria eu servi o Senhor por obrigação durante sete anos mas agora porque eu amo o Senhor eu a minha esposa e meus filhos servirão a ti pelo resto da minha vida ou para nós que somos filhos eternamente porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre então aquele servo era levado lá na praça para os juízes furava a orelha dele numa sovela então quem via aquele servo sabia que agora ele era um escravo por amor ao Senhor muito interessante isso irmãos irmãos nós somos servos de Cristo por amor a Ele ou nós temos interesses nas coisas dEle porque tudo é nosso irmãos tudo é nosso e aliás esse tudo que é nosso nós já temos o tudo de tudo que Ele é em realidade nós temos Ele nós temos o Senhor morando em nós agora Ele é Rei Ele também é servo Ele nos habilita a servir Ele é o servo obediente então habita em nós irmãos qual é a nossa dificuldade de obedecer o Senhor então qual deve ser a primeira questão para nós para nós obedecermos ao Senhor amar o Senhor eu quero citar para vocês um texto não precisa abrir vou citá-lo vocês conhecem João 14 23 Jesus disse assim se alguém me ama guardará a minha palavra ou em outras palavras se alguém me ama a palavra guardar no original grego significa obedecer se alguém me ama vai me obedecer e agora quais são os benefícios dessa obediência ao Senhor meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada oh meu irmão isso é muito grande se nós amamos o Senhor vamos guardar a sua palavra vamos obedecer a sua palavra o Pai nos amará não apenas nos amará mas virá para dentro de nós e a trindade fará habitação dentro de nós isto é maravilhoso isto é tremendo demais agora uma segundo ponto segunda a possibilidade de tudo que Deus tem para nos dar do seu Santo Espírito do seu maravilhoso amor da sua habitação interior em Cristo Jesus ele já nos concedeu porque irmãos vocês se lembram quando Paulo escreveu Romanos 8 versículo 32 lembra do que está escrito lá vamos acompanhem comigo aqui irmãos para vocês terem uma noção do que ele fez por nós observa aqui então ele diz assim Romanos 8 verso 32 aquele Deus esse aquele que é o pai é o Elohim aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não não nos dará graciosamente com ele nunca separado dele todas as coisas você que às vezes busca muitas coisas neste mundo você nunca vai encontrar neste mundo todas as coisas que eu e você precisa estar em Cristo em Cristo estão todos os tesouros todas as riquezas espirituais por isso que Efésios 1 3 diz assim bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo é na pessoa de Cristo que está depositada todas as bênçãos espirituais agora por favor volte aqui para Romanos capítulo 6 irmãos o que nos o que nos atrapalha de verdadeiramente obedecermos ao Senhor de uma forma radical é o pecado agora o veredito de Deus a respeito de todo pecado e de toda desobediência você sabe qual é? você me você me escutou bem o veredito de Deus sobre todo pecado sobre toda desobediência sabe o que que é? ele diz assim destrói tudo pecado e desobediência destrói tudo porque os filhos de Adão são filhos da desobediência filho de Adão só desobedece só transgridem as leis do Pai Isaías 48 8 que eu sabia que tu eras transgressor desde o ventre materno esses dias um teólogo um pastor muito famoso coloquei um artigo um vídeo que nós cortamos aqui depois colocamos nas redes sociais ele disse assim nenhuma criança nasce pecadora todas as crianças nascem inocente depois com o tempo que ela se torna pecadora oh meu irmão não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe eu nasci na iniquidade já nasci com o pecado dentro de mim toda criança já nasce com a natureza ímpia perversa pecaminosa agora se a criança morrer no seu estado de inocência ela não pode responder por ela o sacrifício de Jesus garante a salvação dela mas quando a criança começa a saber o que é certo e errado se ela não nascer de novo se ela morrer ela vai para o inferno isso que a Bíblia diz porque a palavra fala assim 1 João 3,8 todo o que comete pecado é do diabo todo o que comete pecado é do diabo e a parte B diz assim para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo onde é que estavam as obras do diabo em nós nós nascemos mentirosos pecadores transgressores Cristo veio e lá na cruz ele nos puxou para si nos atraindo tirando o nosso pecado porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você não crê nessa verdade maravilhosa você vai para o inferno entende irmão? até quando vamos viver uma vida mesclada com o mundo? até quando vamos viver a nossa própria vida? cada dia que passa nós estamos envelhecendo e a morte está pairando sobre a nossa cabeça deixa eu lhe fazer uma pergunta se você morresse hoje para onde irá a tua alma? temos que pensar nisso qualquer hora você pode pifar então queridos destrói tudo não poupe nada Romano 6 6 olha o que a Bíblia diz aí irmãos sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado graças ao Senhor seja destruído como é que Deus destrói o pecado na sua vida e você vive no pecado ainda para que não sirvamos não obedeçamos o pecado como escravos porquanto quem morreu justificado está do pecado ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos então como deve ser a nossa vida doravante Romano 6 11 diz assim assim também vós considerai-vos mortos para o pecado tem algumas versões que diz como mortos como mortos essa preposição não tem no original não existe assim também assim também vós considerai-vos mortos para o pecado não como mortos porque você morreu se você se considerar como morto você se parece com um morto mas não está morto você tem que se considerar morto para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus só podemos ser vivos para Deus com a vida que ele nos deu ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados morremos com Cristo o pecado foi tirado de nós ele veio habitar em nós o Espírito Santo o Espírito do Pai o Espírito do Filho nos tornando santos e agora Jesus ele é obediente que obedece através de nós isso é maravilhoso irmãos preciosíssimo demais agora a obediência implícita ela está implícita em nós Cristo é a nossa vida ela começa em cada um de nós escute com bastante atenção já vamos ver um texto aqui importantíssimo não em fazer boas obras a obediência implícita em nós começa em cada um de nós não em nós fazermos boas obras mas em primeiro lugar sentar-se aos pés do Senhor para ouvir a sua voz e ouvindo a sua voz nós podemos obedecê-lo estou me compreendendo? então e a devoção ao lugar secreto ali no lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão é estar com Cristo esses são filhos de Deus são irmãos de Cristo deixa eu mostrar um texto para vocês irmãos e por favor esse texto aqui é tão glorioso eu vou mostrar para vocês agora eu queria que vocês jamais o esquecessem e lembrasse dele sempre tá bom? abra lá em Marcos capítulo 3 Marcos 3 versículo 30 e 1 em diante por favor irmãos vamos extrair aqui algumas lições em primeiro lugar para nós sermos então obedientes e obedecer o Senhor de uma forma radical obedecer de uma forma radical é você ouvir e crer mas se você não tem prazer na palavra não tem prazer sentar aos pés de Cristo você é um crente iludido que não tem direção como um barco a deriva né o que traz de direção para nós o que é? lembra do Salmo 119 versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho luz para que eu tenha uma direção adequada e certa e correta agora observa aqui com bastante cuidado vamos ver se a gente consegue extrair algumas lições preciosas para ouvirmos a voz do Senhor ele disse assim nisto aqui irmão Jesus ele estava pregando e havia muita gente ali sentado aos seus pés nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora mandaram chamá-lo muita gente estava observa o texto aí assentada ao redor dele e lhe disseram sentado aos pés de Cristo ali veja o que eles disseram olha tua mãe teus irmãos e irmãs estão lá fora a tua procura então ele lhes respondeu dizendo quem é minha mãe e meus irmãos e correndo olhar pelos que estavam assentados olha aqui irmãos quando o Espírito repete ele está querendo nos ensinar uma lição fundamental para a gente reter no coração essa palavra olhando ao redor estava ali assentados verso 34 e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor o que que eles estavam fazendo ali assentados ouvindo a palavra de Cristo ouvindo o Senhor assentados disse eis minha mãe e meus irmãos prestem atenção aqui queridos quem ele considerou como mãe e irmãos aqueles que estavam assentados ao seu derredor ouvindo a sua voz para que? aí ele vai dizer aqui no verso 35 portanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão irmã e mãe ele não considerou a sua mãe ali que o gerou seus irmãos seus meios seus meios irmãos irmãs ouvindo a palavra de Cristo era para qual finalidade? para fazer a vontade dele vocês compreenderam aqui irmãos? e a vontade de Deus aqui para esses que estavam aqui sentados aos seus pés nesse momento aqui aqui havia vontade de Deus era sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra irmãos o Senhor não tem mais prazer no seu povo de que quando eles sentam para ouvir a sua voz ouvir a sua palavra assentados aos pés de Cristo irmãos a reunião da igreja é tão importante irmãos ela é fundamental aliás não se reunir como igreja é desobediência porque Jesus disse através do seu espírito pelo escritor de Hebreus Hebreus 10 25 não deixe de congregar como é costume de alguns antes pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia cada um porque os dias estão próximos dias estão próximos mas então queridos o que o Senhor requer primeiro de nós é que nós devemos sentar aos seus pés e agir quando ele der uma ordem entende irmão ah tem pessoas que são muito cansadas tem pessoas que estão desanimadas com o cristianismo porque estão vindo os pastores e os pastores mandam as pessoas fazer as coisas sendo que Deus não mandou isso é obedecer a homens então cada filho de Deus ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus habitado pelo Pai pelo obediente então irmãos eu não preciso mandar vocês fazer algo isso seria religião seria regras seria mandamentos seria doutrinas nós temos que obedecer a doutrina que é Cristo ele é o nosso ensino ele disse lá em Mateus 11 verso 29 aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para as vossas almas que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve irmãos a quem que nós estamos obedecendo quem deve dar as ordens para nós irmãos você tem a escritura aí em suas mãos leia fala Senhor traz direção para a minha vida naquilo que concerna o corpo de Cristo traz direção para a minha vida naquilo que concerna a minha família a educação de filhos Senhor traz direção para a minha vida no meu trabalho traz direção na minha vida Senhor nas minhas decisões e indecisões também ele vai trazer ele vai falar pela sua palavra mas o problema é que nós não confiamos no Senhor irmãos tem muita gente que vive abalada não abalada de bala mas abalada com coisas que acontecem ao derredor gera aflição em nós tira nossa paz isso que o diabo quer que Satanás quer mas Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância irmãos quem dera se nós aprendêssemos tudo que Deus fala a respeito de sacrifícios até mesmo do sacrifício do seu amado filho até mesmo o sacrifício do seu amado filho ela se subordina-se a essa última coisa a restauração da sua criatura a completa obediência lembra do que está escrito lá em 1 João 4 versículo 17 se vocês não se recordam irmãos se quiserem acompanhar comigo aqui 1 João capítulo 4 verso 17 nós temos uma declaração aqui importante das escrituras sagradas mostrando que uma vez que temos a pessoa de Cristo habitando em nosso interior aqui o apóstolo João ele faz uma coisa muito importante fala para nós algo muito importante ele diz assim 1 João 4 verso 17 nisto é em nós aperfeiçoado amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança agora preste atenção pois segundo ele é também nós somos neste mundo segundo ele é nós somos neste mundo irmãos quando Jesus estava com os pés aqui na terra o que Jesus Cristo fez ele curou cego de nascença transformou água em vinho ressuscitou mortos deu vista aos cegos fez muitos milagres mas quem fazia esses milagres era Jesus não era o pai através de Jesus ele mesmo confessou isso lá em evangelho de João 14 verso 10 as obras que eu faço não as faço de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras tudo que eu falo é o pai que determina que eu tenho que falar então Jesus era uma pessoa que obedecia ao pai abra por favor junto comigo o evangelho de João capítulo 5 versículo 30 irmãos esses são muitos textos mas eu quero citar isso aqui que ele é importante também para as nossas considerações João 5 30 observa aqui irmãos e por favor preste atenção o que significa uma vida em obediência a ele ele diz assim Jesus está dizendo aqui explicando toda a sua vocação toda a sua missão ele disse assim eu João 5 30 eu nada posso fazer de mim mesmo o que o Senhor Jesus dizendo que ele nada pode fazer dele mesmo aí ele diz assim na forma porque ouço o julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade verdade e sim a vontade daquele que me enviou nós mencionávamos hoje aqui pela manhã citando aquele texto de Paulo aos Efésios capítulo 4 dizendo o seguinte não vos torneis insensatos mas procurai saber ou compreender qual é a vontade de Deus para que saber a vontade de Deus para obedecê-lo obedecê-lo mas eu não consigo obedecer a vontade do pai mas ele fez com que o filho habitasse dentro de cada um de nós para que o filho através de nós obedecesse a obediência não está em nós está no filho que está em nós a vida está no filho regeneração está no filho tudo está no filho entende irmãos então o filho habitando em nós é quem nos habilita é quem nos capacita a obedecer agora irmãos a quem nós devemos obediência ao nosso rei tem um texto aqui Lucas capítulo 1 vamos ler o versículo 32 e 33 evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 32 e 33 aqui eles estão fazendo uma alusão predizendo o nascimento de Jesus Cristo e aqui no versículo 30 e 2 ele diz assim vamos ler o 31 que mostra a vinda primeiro advento do Messias que diz assim eis que conceberás e dará a luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus o nome Jesus significa Je Jeová Deus e Havé Sus salvação eu sou a salvação é o nome para o significado Jesus agora veja o que o anjo diz para Maria no verso 32 este Jesus será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim claro está falando de Jesus este Jesus com todo o seu reino veio para dentro de nós o reino de Deus está dentro de nós irmãos nós somos súditos do rei então a quem nós devemos obediência a ele agora a forma como nós obedecemos ao Senhor é por amor a ele se alguém me ama obedecerá a minha palavra se alguém se alguém não me ama não vai me obedecer se nós amamos o Senhor quando você ama uma pessoa você não quer fazer tudo por aquela pessoa até os impossíveis porque você ama você quer ver aquela pessoa bem, feliz, alegre você quer congratular com aquela pessoa você vai se alegrar com tudo aquilo que acontece de bem na vida daquela pessoa é o sentido da palavra congratulai-vos que Paulo gosta muito dela né então queridos irmãos este rei é o rei de amor é o rei manso o rei humilde é o rei que serve é o rei que dividiu tudo conosco tudo que meu pai tem é meu tudo que é meu é do meu pai agora quando Paulo chega lá em Romanos 8 versículo 16 ele diz assim vamos lá o texto irmãos Romanos 8 versículo 16 e 17 que coisa preciosa então não tem como nós nos considerarmos aí pobres e miseráveis espiritualmente falando diz assim a palavra Romanos 8 16 e 17 o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus irmãos o que significa ser filho de Deus o que que você vai herdar do seu pai todas as coisas tudo é vosso agora olha o 17 ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados porque aqui implicitamente está a questão da obediência se nós obedecemos ao Senhor nós vamos sofrer com ele mas a medida do sofrimento não está além da tua e da minha capacidade ele vai dar o escape ele vai pegar firme conosco ele vai nos assistir em nossas fraquezas aqui Romanos 8 versículo 26 que diz assim olha também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas irmãos você tem o Espírito Santo que nos seus momentos de tribulação de angústia de perturbação seja lá que tipo de dificuldade você vai enfrentar o Espírito Santo nos assiste o que significa assistir dar ajuda assistir ele pega firme conosco ele segura na nossa mão e diz para nós assim não temas porque eu sou contigo não te assustes ou não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te ajudo eu te sustento eu te fortaleço com minha destra fiel e sabe como que Paulo ele coloca se Deus é por nós quem será contra nós quem será contra nós irmãos irmãos nós temos que avaliar quem é o nosso amado Senhor procura conhecer o Cristo que habita no seu interior procura conhecê-lo como disse Madame Goiom na sua biografia vá procurar conhecer o Jesus que habita dentro de você ele é o teu tudo ele é o amado da tua alma ele é aquele que pega junto contigo ele é aquele que assiste-nos em nossas fraquezas ele é aquele que nos dá força ah meus irmãos como precisamos de conhecer o Senhor para amarmos o Senhor então para podermos de alguma maneira obedecer o Senhor queridos agora uma coisa que é fundamental quando nós assentamos aos pés do Senhor para ouvir a palavra dele é para obedecermos por outro lado a verdadeira satisfação de servir a Jesus ela é descoberta quando nós fazemos as primeiras coisas a primeira coisa é nos sentarmos para ouvirmos e a segunda coisa é nos levantarmos para fazermos sabe como é que o humanismo ele funciona o humanismo primeiro quer fazer para depois ouvir citar para vocês um exemplo aqui abra em Lucas capítulo 10 Lucas 10 versículo 39 e 40 aqui o contexto vocês sabem Jesus ele estava lá em Betânia era um lugar que Jesus ia sempre Jesus teve ali 11 visitas em Betânia e um dia isso pai permitiu nós vamos estudar cada uma dessas visitas ele não ia para Jerusalém que era o lugar de adoração onde estava o templo do Senhor ele foi ali em Betânia porque em Betânia tinha ouvidos que o ouvia amor que o amava e tinha pessoas que serviam que era Marta de uma forma desordenada Marta aqui ela agiu como uma humanista ela disse assim olha versículo 39 lembre-se de que Maria ela estava sentada aos pés de Cristo agora veja aqui o verso 39 de Lucas 10 tinha ela Marta uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos qual é a finalidade dos ensinos de Jesus para a gente ter um conhecimento adequado bom agora eu sei eu já conheço não irmão ele nos ensina para nós colocarmos em prática ou em outras palavras para nós obedecermos o Senhor não é assim você vai fazer medicina você tem todo o teu as aulas sobre medicina para que para depois amanhã ou depois você vai trabalhar de faxineiro ou de faxineira recebeu todo aquele ensino o que você vai fazer com aquele ensino colocar em prática na teoria você vai aprender como que se faz uma cirurgia vai estudar toda a anatomia humana você vai dissecar o corpo humano vai saber de tudo estudar cada órgão veia aquela coisa toda mas vai chegar um tempo que você vai ter que colocar tudo isso em prática então Maria que dava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos agora veja a atitude da sua irmã Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse Senhor não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha ordena-lhe pois que venha ajudar-me aí Jesus já corrigiu Marta dizendo o seguinte respondeu-lhe o Senhor Marta Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa uma só coisa é necessária irmãos que coisa que é essa Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada qual que é essa boa parte assentar aos pés do Senhor ao ouvir lhes os seus ensinamentos para depois poder praticar irmãos todo crente religioso ele tem uma tendência de querer fazer as coisas para Deus nós temos que fazer a obra de Deus não é assim ah irmão estou orando para que Deus faça uma obra na sua vida Deus já fez você tem que crer para receber aquilo que já foi feito Deus não vai fazer obra na vida de ninguém ele já fez receba agora todos não crentes mas todos os santos de Deus quem é santo do Senhor tem prazer em ouvir a sua voz ouvir a sua palavra abra comigo por favor em Deuteronômio capítulo 33 versículo 3 Deuteronômio 33 verso 3 que coisa linda irmãos que coisa mais preciosa diz assim a palavra do Senhor Deuteronômio quinto livro da Bíblia capítulo 33 versículo 3 diz assim na verdade amas os povos isso traduzido para o Novo Testamento é Deus amou o mundo ama os povos ele amou a todos ninguém poderá dizer que no dia do juízo não foi amado pelo Senhor porque a palavra fala que Deus amas os povos agora diz assim a parte B deste versículo todos os teus santos estão na tua mão irmãos onde é que nós estamos nas mãos do Senhor nas mãos poderosas do Senhor aquelas mesmas mãos que estavam ali no calvário estendidas com os cravos fincados por amor a mim a você tirando o meu e o seu pecado todos os teus santos estão na tua mão eles os teus santos se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras oh meu irmão que coisa preciosa você tem prazer estar aos pés de Cristo com a sua Bíblia aberta buscando seus ensinamentos para obedecer ao Senhor ah meus irmãos está pra vocês só mais um texto vocês se lembram que Hebreus capítulo 1 versículo 1 e 2 palavra fala que havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas ou seja Deus falava antigamente pelos profetas através de sonhos através de visões mas nesses últimos dias diz Hebreus 1 1 e 2 nos falou pelo filho e se ele nos falou pelo filho nós temos que observar uma lição aqui importante para nós que Pedro vai fazer uma citação de Moisés Moisés era uma figura de Cristo trazendo para os nossos dias então nós vamos ler esse texto e vamos encerrar abra comigo em Atos capítulo 3 versículo 22 e 23 então nós temos que ouvir o filho nosso próprio Senhor que está revelado pela sua bendita palavra Atos capítulo 3 versículo 22 e 23 que diz assim olha só que interessante irmãos disse na verdade Moisés o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser aqui é Cristo é o filho agora olha o 23 preste atenção acontecerá que toda alma isso envolve eu e você acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo e todos os profetas a começar com Samuel assim como todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias irmãos toda alma que não ouvir este profeta será exterminada é a palavra de Deus tão clara para nós agora o filho de Deus irmãos o santo ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus e obedecer em colocar em prática hoje lemos pela manhã aquele texto de Lucas 6 46 porque me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu mando ele vai dizer lá em Mateus 7 versículo 21 nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus como vamos saber a vontade do pai ouvindo a sua voz tendo intimidade com ele então irmãos que o senhor continue falando conosco e encontre nós corações obedientes amém nosso pai muito obrigado senhor pelo tempo que passamos aqui lendo a tua palavra ouvindo a tua voz pai ministra os nossos corações durante essa semana pai nós não sabemos o que ocorrerá amanhã mas a tua palavra diz que para o dia de amanhã se houver amanhã o senhor trará os seus cuidados graças te damos pai e que a tua palavra não volta para te vazia mas que ela faz aquilo que ele apraz e que ela prospere para a qual foi designada leva nos guardados para os nossos lares em segurança nos dê uma boa noite de descanso os cuidados dessa semana estão diante do senhor abençoa os nossos relacionamentos as pessoas que vamos cruzar essa semana que nós sejamos tua boca pai muito obrigado senhor em nome de teu filho nós oramos amém